Amigo empreendedor, é com você mesmo que eu quero falar. Chegou a hora de investir o seu dinheiro da forma correta. Eu quero trazer pra você essa ótima oportunidade de investimento, a Agile Pneumática 4.3. Essa super máquina aqui da Japão Saara que consegue produzir 4 blocos de 9 por ciclo ou 3 blocos de 14 por ciclo. Isso vai trazer mais agilidade na hora da sua produção. Sem falar meu amigo, investir dinheiro numa máquina dessa aqui que ela é sensacional, vale muito a pena. Ela conta com esses dois motores elétricos que acionam os seus vibradores na mesa facilitando a entrada do seu material e te dando economia que é o que é importante. Ela conta também com a compressão pneumática de até 1 tonelada. Além de contar também com o injetor automático de talba e comando aqui manual 100% na lateral da máquina facilitando toda a sua visão da sua produção. Gostou do que viu? Gostou da máquina? Gostou do investimento? Ó meu amigo, essa máquina aqui meu amigo já sai pra você com duas formas inteiramente grátis. É isso mesmo, duas formas grátis pra você escolher como quer começar a produzir. E tem mais ó, se você quer comprar formas adicionais, faça aqui nesse cliente ó. Já comprou as suas formas adicionais aqui? Tá levando a sua ágil pneumática 4.3 com mais formas para multiplicar aí a sua produção. E sabe o que foi que esse cliente ganhou aqui ó? 33% de desconto na compra dessas formas adicionais. É isso mesmo. Você ganha duas formas e ainda tem 33% pra comprar as suas formas adicionais. Essa é uma mega oportunidade. Então não perde tempo, porque aqui na Jafel Saara nós temos financiamento próprio. É isso mesmo que você ouviu. Financiamento próprio. Nós confiamos na máquina que fabricamos e confiamos no produto que vendemos. Então se você quer adquirir uma máquina dessa aqui, você dá 20% no ato da encomenda, 20% quando a máquina fica pronta e o restante você tem 4 anos. É isso mesmo. 4 anos pra quitar o seu financiamento aqui na Jafel Saara. E se você quiser, meu amigo, você também pode pagar a sua máquina pelo cartão NGS ou pelo PagSeguro. Não perde tempo, ó. Entre em contato com os números que estão aparecendo aqui ao lado, tanto dos nossos representantes como do nosso diretor, o senhor Francisco Aguilar, que tem mais de 52 anos no mercado. Eu tenho certeza que ele irá tirar todas as suas dúvidas no mercado da produção de bloco. E nós iremos fechar o negócio porque a Jafel Saara é uma empresa, como eu falei, tem mais de 52 anos no mercado produzindo maquinários de altíssima tecnologia e qualidade. Mas se você ainda quiser saber mais sobre essa máquina ou sobre outras máquinas aqui da Jafel Saara, conhecer a nossa história, eu te convido. Acesse www.jafel.com.br e lá você vai saber mais sobre essa máquina, traços de bloco e toda a nossa história e trajetória no mercado. Gostou da ideia? Vem tomar um cafezinho com a gente, ó. Vem conhecer a máquina de perto. Vem nos visitar. Nós estamos localizados no endereço que está passando aqui abaixo, na rodovia Mogi Berchioga, quilômetro 61,5 Vila Moraes, Mogi das Cruz. Ó, tô esperando por você. Então, meu amigo, não falta mais nada. É só você curtir e se inscrever no canal, se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações. E eu te aguardo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.